Algo parecido fez isto, um esquilo sapo retardado. Depois isso teve um filho retardado que foi o macaco, peixe e sapo. Então, esse macaco, peixe e sapo fez sexo com esse macaco e esse macaco teve um filho retardado mutante que transou com outro macaco e que fez vocês. Assim, aí está. Vocês são produto de cinco macacos que fizeram sexo com um esquilo peixe. Meus parabéns. Eu não aguento mais. É, vocês viram? Eu sabia que isso ia acontecer.